Todo mundo sabe que o arrebatamento da igreja é diferente da volta de Jesus. Jesus volta depois de sete anos de tribulação. O arrebatamento é antes de sete anos de tribulação. O arrebatamento vem e ele desencadeia a tribulação, porque o mundo vai estar em frangalhos, trevas, uma multidão, milhões de pessoas sumiram, aviões caíram, carro bateu, ou seja, pânico geral no mundo, vai ter que ter um líder para dar uma resposta rápida para o mundo. Esse líder é o anticristo. Dia 14 de maio agora, dia 14 de maio, eu vou até ler para você aqui. Tem gente que pensa que é brincadeira as coisas. Vou ler para você o noticiário aqui agora. Papa Francisco pede para aderirem à nova religião que ele estabelecerá em 14 de maio de 2020. Essa religião, ela terá o nome em homenagem a Abraão. Abraão. Por quê? Abraão, segundo eles, é o pai do islamismo, porque o outro filho de Abraão e Ismael, é o pai dos árabes. É o pai do judeu, por causa de Isaac. E é o pai dos cristãos, porque Jesus era judeu. Então, ele montou uma religião ecumênica, mudou muitos textos da Bíblia, e vai lançar isso dia 14 de maio. Tem um vídeo no YouTube, depois você vai lá e assiste, que ele convida todo mundo a ir para Roma, e ele vai ser o profeta dessa religião. Se isso se confirmar, as previsões bíblicas se confirmarem, nós estamos a milésimos de segundos do arrebatamento. Ele pode acontecer a qualquer momento e a qualquer hora, porque o arrebatamento, ele precede a tribulação, e a volta de Jesus é depois da tribulação. Tribulação é um período de sete anos, final dos setenta semanas de Daniel, sete vezes sete, 490. Setenta semanas foram determinadas para Deus tratar Israel. Jesus morreu na semana de número 69. Cada semana tem sete anos, setenta vezes sete, 490. Só que quando Jesus morre, a tribulação para de ser contada, de número 69. Porque Israel some do mapa, 40 anos depois da morte de Cristo, o general Tito varre Israel do mapa e some a nação. Mas em 14 de maio de 1948, Israel volta a ser nação de novo. Então, em tese, a tribulação tinha que voltar a ser contada. Chamar de a última semana de Daniel. Quem me entende? Por que a tribulação não voltou a ser contada? Porque a igreja entrou nesse meio termo. E a tribulação não é para a igreja. Deus não designou o seu povo para a ira. Então, para a tribulação voltar a ser contada, a igreja tem que subir. Aí isso é chamar de arrebatamento. A igreja sai e a tribulação, a última semana das setenta semanas, volta a ser contada. A última semana de Daniel. Sete anos finais. completando as setenta semanas. Ok, gente? Entendeu? Mas aí surge uma pergunta. Se a tribulação está aqui, se Jesus arrebatou a igreja, aqueles que ficarem na terra, crentes, terão uma outra oportunidade? Tem uns que dizem que vão ter que sofrer, ser degolado, não aceitar a marca da besta, vai ter que pagar com a vida. Aí Tim Larrá inventou um filme Deixados para Trás. O filme já começa no arrebatamento e o resto é tudinho dos crentes. Durante a tribulação, para depois serem salvos na volta de Jesus. Uma irmã disse que sim, porque ela assistiu na Recoque sim. Bom, senhores, eu respeito todas as linhas teológicas, gente que diz que sim. Eu vou ser sincero para os irmãos, não acredito nisso não. E bem rápido, vou provar para você na Bíblia que não existe segunda chance. Existem milhares e milhares de chances. Enquanto a porta está aberta. Pense comigo o seguinte, o cara não consegue ser crente. Trinta anos com a ajuda do Espírito Santo. De acordo com João 16 e 9, convence o homem do pecado, justiça e juízo. Espírito Santo gera arrependimento, convence o homem e transforma o homem. O cara não consegue ser crente. De acordo com Romanos 8 e 26, com o Espírito Santo que nos ajuda em nossa fraqueza. Ele pensa que vai ser crente, ser o Espírito Santo na terra. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo sai. Você quer ver? Segunda de Paulo, aos textos de Alunicentes, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8. Observa comigo esses textos. Preste atenção. Aqui também é uma base bíblica para mostrar que primeiro a igreja sai, depois o anticristo. É um homem que vai governar por sete anos, ruim, duro, vai fazer um tratado de paz com Israel, construir o templo, depois ele rasga o tratado e vem só a destruição. Volto o verso 6. E agora sabeis, verso 5, por favor. 5. Vamos pegar dos 5. Não vos lembrais de que eu vos dizia essas coisas quando ainda estava convosco. Paulo está falando do arrebatamento. E agora vós sabeis o que detém, o que o detém, artigo definido, pronome pessoal, falando de uma pessoa, para que ao seu próprio tempo seja revelado. Ali está falando o detém. Então não é uma coisa. É uma pessoa. Para que ao seu próprio tempo seja revelado. Continua. Pois o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente a um. Outro pronome pessoal. Um. É uma pessoa. Se fosse a igreja, seria uma. Porque a igreja, na Bíblia, é sufixo feminino. Representada por mulher. Paulo diz assim. Aguarda um. Somente a um. Que agora o detém. Até que seja posto fora. Bom. Quem é que detém o anticristo? Vamos lá. João 14, verso 17. Já volto nesse texto. João 14, 17. Diz que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. A saber. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis porque ele habita convosco e estará dentro de vós. O anticristo vem com o Espírito da mentira. Ele não está operando totalmente porque o Espírito da verdade está na terra. Veja que a igreja faz oposição à mentira. Então, por mais que o Espírito do anticristo tenta seduzir quem está na terra, quem tem o Espírito da verdade faz oposição. Volta o texto de 2ª de Paulo, aos 6ª de Paulo, versículo 7. Pois o mistério do anticristo, ele não está, mas a obra dele já está na terra. Hitler tinha o Espírito do anticristo. O que é o Espírito do anticristo? É tudo que faz oposição a Cristo e a cristãos. Ele já está na terra, mas a pessoa do anticristo ainda não foi revelada porque o Espírito da verdade está na terra. No entanto, o Espírito da verdade sairá da terra. Ele será tirado. E depois que ele for tirado, veja bem, o anticristo só se revela depois que o Espírito Santo sai da terra. Está aí. Você quer ver? Verso 8. E então será revelado o iníquo. Viu só? Primeiro é tirado o Espírito Santo, depois é revelado o anticristo. a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Olha que coisa interessante, a Bíblia é fantástica. O Espírito do anticristo está na terra, mas a pessoa do anticristo não foi revelada. Eu até acredito que ele já está na terra. Até acredito que ele existe, até acredito que ele ocupa uma posição de destaque. Mas não creio que ele foi revelado, porque para ele ser revelado o Espírito Santo tem que ser tirado. Porque quem que ele vem? Olha quais características do anticristo. Ele será revelado o iníquo. Verso 9. Esse iníquo, cuja vida é segunda é ficar satanás com poder e sinais para os dias, de mentira. Não adianta o anticristo vir se a verdade ainda está na terra. O poder dele é a mentira. Os sinais dele são mentirosos. Para ele ser revelado, o Espírito da verdade tem que sair. Quem está entendendo o que eu estou falando? No entanto, tem um texto aqui assustador. Verso 10. E com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Você não precisa mentir para quem não conhece a verdade. Esse engano aí é para os que conhecem. E será que é verdade? Olha o verso 11. E por isso, Deus envia a operação do erro. Misericórdia. Para que creiam na mentira do mentiroso. Esse povo que brinca de igreja, que não quer, que brinca. Quando aconteceu o arrebatamento, Deus agora vai mandar um espírito sedutor. A operação do erro. Todo mundo que estiver na terra vai crer nele. Então, cadê a segunda chance? Se está na terra, vai pegar a operação do erro. Por isso, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Quem vai crer na mentira? Verso 12. Para que sejam julgados todos que não creiam na verdade, mas tiveram prazer no pecado, na injustiça. pensa comigo o seguinte. Se você conhece um desviado e você fala pra ele, se o arrebatamento acontecer hoje, se preocupa não, vai ter uma segunda chance. Irmão, tudo que o cara vai querer é ser perseguido. Um tapa na cara, porque ele sabe que se ele for perseguido, ele vai ser salvo. Ele vai procurar ser perseguido. Só tem alguns dados. Primeiro, a morte será tirada. Pedirão a morte e a morte fugirá deles. Acabou aí. Segundo, não tem o Espírito Santo para convencer do pecado, justiça e juízo. Terceiro, todos que estiverem na terra estarão debaixo do espírito engano que Deus enviou para eles se perecerem porque rejeitaram a verdade. Quem não subiu no arrebatamento é porque não creu na verdade, irmão. Porque preferiu os prazeres. De acordo com Mateus 25, verso 10, Jesus volta, as virgens prudentes são arrebatadas e quando parte da igreja, porque veja bem, a Bíblia deixa vários indícios que a metade da igreja vai ficar. dois estarão no campo, um levado, outro deixado. Dois estarão no moinho, um levado, outro deixado. Dois estarão na cama, um levado, outro deixado. Campo é onde a igreja está, moinho onde estão os frutos da igreja, cama é a família. Dez virgens, cinco sobe, cinco fica. As dez virgens representam toda a igreja. Deus escolheu toda a nação de Israel, mas da nação de Israel, ele chamou todos, a Bíblia chama Israel de eleitos, mas só cento, quantos serão salvos? 144 serão salvos. Muitos são chamados. de qual lado da igreja das virgens você está? Daquelas fervorosas que buscam o Senhor, que não faltam culto, que tomam a ceia, que ganham almas, as prudentes, ou aquelas que vão se arrastando no cristianismo assim? As loucas que não têm fervor, não têm azeite. Porque olha o que diz o texto, e tendo elas ido comprar, as loucas que ficaram, volta no verso 9 para a gente pegar o contexto. Mas as prudentes, verso 8, eu gosto de pegar o contexto. E as insensatas disseram as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós ou para vós. Ide aos que vendem e comprai para vós. Tendo elas indo comprar, chegou o noivo, Jesus vai voltar numa época em que todo mundo estará falando sobre avivamento, sobre busca. Quando estiverem buscando, quem já tem será arrebatado. Tendo elas indo comprar, chegou o noivo. E as que já estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Vamos ver se teve segunda chance para as que ficaram. Depois vieram as outras virgens, a outra parte da igreja e disseram, Senhor, abre-nos a porta. aí Jesus disse, espera a segunda chance. Ele, porém, respondeu e disse, fechou a porta, fechou a porta. A porta é estreita, mas está aberta, irmão. Outra coisa, como foi nos dias de Noé, assim será o arrebatamento da igreja? Noé entrou na arca, o anjo fechou a porta para o lado de fora. Ele tentou abrir a porta, mas a arca não abriu. Tinha criança lá, a gente morrendo, mas a arca não abriu. Não teve segunda chance para o povo do dilúvio. Não teve segunda chance para o Sodoma e Gomorra. Quem morre hoje não tem segunda chance. da onde tirar esse negócio? De filme? Tem as músicas antigamente. Onde está aquele povo barulhento? Depois desse grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar procurando os irmãos para a reconciliação, mas, infelizmente, não vão... Ninguém cria nisso antigamente, gente. Isso é uma teologia nova, porque ela afaga a carne. Fala para o desviado, ó, você vai ter uma outra chance, ele tem vontade de voltar para Jesus, ou ele faz assim, ufa? Segunda chance é purgatório, gente, de crente. Você tem um milhão de chance com a graça aqui, ó. Mas quando a porta se fechar, acabou. O momento é agora de buscar o Senhor. O momento é agora de entrar para o quarto e orar e buscar e consertar a vida, se arrepender, ganhar almas, não faltar culto, não faltar ceia, buscar Deus. É agora o momento. Esquece. Não vai para a internet procurando quem está falando o contrário. Você vai achar um monte. Você sabe qual é a prova que você está ouvindo uma mensagem que não é de Deus? Ela afaga a sua carne. Qual é a prova que você está ouvindo uma mensagem que é de Deus? Ela detona a sua carne. a maior característica do falso profeta é que ele vai falar só o que você gosta de ouvir. Então, quando o seu pastor dá uma bronca em você, como o seu pastor faz aqui, manda você corrigir, chegar cedo, não se preocupa não, ele é pai. Ele não é tio, não é vô, ele é pai. Pai faz isso. Então, é hora, irmão, de se arrepender. É hora de buscar o Senhor. É hora de prostrar. É hora de orar. É hora de chegar no seu pastor e falar, pastor, o que eu posso fazer para Jesus? É hora de ir para casa e tentar ao máximo ganhar a sua família para Jesus. Porque quando a porta fechar, acabou-se o tempo da graça. Conversão é no tempo da graça. Sem o Espírito Santo não tem o tempo da graça. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Ele será tirado. Então, ninguém vai se converter. E a salvação depois? É para os judeus. Eles terão que ser degolados. Eles não vão aceitar a marca da besta. E ainda assim, 144 mil. Ah, mas Apocalipse 7,14 diz que aí estão os que vêm de grande tribulação. Eu já disse para os irmãos que a tribulação não é só um período de sete anos. É um período de 490 anos. Há uma multidão que está vindo desse período. Quantos mártires? Fala para mim, meus senhores. Quantos mártires? Não faz sentido a segunda chance. Não faz. Faz sentido? Não, porque senão a Bíblia não diria cuide para que esse dia não vos apanhe de surpresa. Ou então, ladrão da noite, virá o Senhor no dia e hora que o servo não sabe. Quer um conselho meu? Vamos supor que eu esteja errado, que eu tenho certeza que não. O certo mesmo é você pensar só em uma chance, que aí você está com a sua salvação garantida. Nem cogite o resto. Não é saudável nem prudente a outra interpretação. Não transforma a vida de ninguém. Pense que a trombeta vai soar e você só tem para ser arrebatado uma oportunidade. Você tem milhões, você peca, se arrepende, olha o tanto de chance. Mas depois que a porta fechar, acabou. Tem alguém aqui nessa noite? Fique em pé. Toda a igreja. Tem alguém aqui nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar para Jesus? Levanta a mão onde você está que eu vou orar por você. Tem alguém? Tem alguém?